Passa a hora, tic-tac, tic-tac do ponteiro Já é quase meio dia, já passou um dia inteiro Sem parar o tempo segue seu caminho E a gente cresce pouquinho a pouquinho Todo mundo sabe, deve ter ouvido Que morava na barriga, bem pertinho do umbigo Depois você nasce, vira um neném Que pra crescer e ficar forte se alimenta muito bem Passa a hora, tic-tac, tic-tac do ponteiro Já é quase mês de março, tá acabando o fevereiro Sem parar o tempo segue seu caminho E a gente cresce pouquinho a pouquinho Os primeiros passos, primeiros sorrisos Logo, logo, tá na escola fazendo novos amigos Depois fica adulto Mas preste atenção, podemos sempre ser crianças Usando a imaginação Passa a hora, tic-tac, tic-tac do ponteiro Já é quase meio dia, já passou um dia inteiro Passa a hora, tic-tac, tic-tac do ponteiro Já é quase mês de março, tá acabando o fevereiro Sem parar o tempo segue seu caminho E a gente cresce pouquinho a pouquinho Passa a hora, tic-tac 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 do ponteiro Passa a hora, tic-tac do ponteiro Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir No safari descobri Qual a cor da zebra Não se sabe ao certo Será que ela é branca e preta Ou será que é o inverso Olha o elefante Quantos quilos tem Eu duvido muito mesmo O que não passe de sangue Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir No safari Descobrir Dona Iena vive Dando gargalhadas Acho que um palhaço Lhe contou Alguma piada Senhora girafa Que pescoço grande Pegue uma estrela Para mim Essa mais brilhante Vamos viajar Até onde o sol Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Juntos a sorrir Juntos a sorrir Juntos a sorrir No safari